Não, 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 o meu irmão te virou, está fazendo uma careta para você. Ele está sem língua de fora porque... Não é por dizer que você te viu. Ah, 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 ah. Então se você tentasse sua língua? Nós vamos tentar descobrir para que se vea a língua. Desculpe, irmão, que vai de uma sala para que o dono dela... Esses são os panos que eu já fiz, que eu já pintei, são feitos a tinta e vinte reais.